Eu gosto de cantar pra ficar calmo Não funciona com você? Funciona, mas preciso de uma batida, um veneno, só Acho que entendi As vésperas do último eclipse Tá todo mundo sem agenda pro apocalipse Um passarinho me disse que Talvez seja a hora de fazer um remite Certo? Pipocas em refresco No tempo quente, certo? O bem e o mal se enrosca como um arabesco É desesperador como um sorbo lesco O que será das árvores, dos amores Do brilho límpido, das águas, das nascentes O que será dos bichinhos, das flores nos caminhos? O que será dos bons vinhos e das garotas calhinhas? Já pensou? Bolas de fogo a chover num lugar Ninguém vai ver, todo mundo vai tá no meu celular Se tudo forem dores, dos valores se esquem É como repetir, eu tava fazendo uma flor É o final dos tempos, alvos tempos Salvos mesmo, nenhum de nós As vésperas de um grande salve se quem puder Sendo tratadas como um dia qualquer É o final dos tempos, alvos tempos Salvos mesmo, nenhum de nós As vésperas de um grande salve se quem puder Sendo tratadas como um dia qualquer Ai meu Deus Cara, pra que tão dramático? Para, só deixa aí no piloto automático E cara, que soa sádico de início Mas olha o precipício Ver daqui é uma chance tão rara A gente vai entrar em extinção Tipo as araras Eu sei, se derrete o Alasca, nós se lasca Emplaca, ideia torta Liga, terra morta numa maca Se ressuscita, tua ideia é babaca Meu amigo sorria É triste a profecia, lamento Cê não conhece outros departamentos Levanta vagabundo, bora salvar o mundo Ou, pelo menos ver ruir de um lugar 100% É o final dos tempos, alvos tempos Salvos mesmo, nenhum de nós As vésperas de um grande salve se quem puder Sendo tratadas como um dia qualquer É o final dos tempos, alvos tempos Salvos mesmo, nenhum de nós As vésperas de um grande salve se quem puder Sendo tratadas como um dia qualquer Ai meu Deus É o final dos tempos 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 Tchau, tchau.